Olá, seja bem-vinda à Sexta da História, a sua história que você contou para mim e que hoje estou aqui para analisar, refletir com você. E hoje eu vou contar a história do Renato Cândido de França, que tem um amor enorme pela sua enteada e não sabe explicar de onde e nem o porquê. Então vem comigo! Segundo o Renato Cândido de França, diz ele Eu fui casado com uma pessoa que já tinha duas filhas. Uma com 17 que já era casada e continuou morando no sul do país. A mais nova, de 9 anos, veio morar comigo e a minha esposa. Um dia, isso há quase um ano do nosso relacionamento, a mais nova olhou para mim quando chegava do serviço e perguntou Eu posso lhe chamar de pai em vez de tio? É que eu gosto tanto de você, acho que você é meu pai. Já começamos a ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Menina de 9 anos. Aquilo me pegou de surpresa. Me emocionei e, em meio às lágrimas, respondi que sim. Ai, que fofinho! Eu dei vontade de chorar também aqui. Porque quando uma criança vem e fala com tanto amor, desmancha qualquer um. E eu já sentia que gostava daquela garotinha como uma filha biológica minha. E que aquele sentimento refletia em mim de uma forma que eu não conseguia explicar. Fomos felizes por muitos anos. Eu, a Nicole e a sua mãe. Nicole sempre foi super ligada a mim e sempre me chamou de meu pai, onde quer que eu estivesse. Nunca se importando com as nossas diferenças de características. Ela é filha de russos com poloneses e é muito bonita. Depois de um tempo, a minha mulher passou a ter depressão, bipolaridade e mais, síndrome de borderline. Desculpa se eu não ter falado certo. Foi um transtorno muito grande, não só para mim, mas também para a Nicole, que era uma adolescente até 2012. Resultado, por orientação médica, a minha ex-mulher teve que voltar para junto da família em Santa Catarina, para que continuasse tratando por lá. Por conta disso, a minha filhotinha também teve que ir. E isso mexeu e ainda mexe muito com a minha alma. Eu tenho um amor tão grande por essa garota que a sua ausência dói no meu coração até hoje. Eu não sei explicar, mas sinto como se ela tenha feito parte da minha vida, de alguma forma, numa outra dimensão. Tenho outros filhos de um casamento anterior. Eu amo os meus filhos, sem, contudo, deixá-la de lado. Às vezes, fico triste e para baixo. Estamos distantes e por causa do meu emprego, eu moro em outro estado, São Paulo, fica difícil a gente se ver. Mas é uma ligação muito forte. E como descrevi várias e várias vezes, a sua ausência dói no meu coração. Acho que é algo espiritual, sim. Eu sinto como se já tivesse tido com ela uma outra vida. E eu não sei explicar essa ligação. A Nicole é muito especial para mim. É como se fosse o retorno dela junto à minha vida nessa vida. E eu não sei explicar, gente. Eu amo muito a minha filha Nicole. Um abraço a todos. Renato, com certeza. E aqui eu já vou aproveitar o gancho do Renato Para você que tem um laço com alguma pessoa, pode ser não apenas só com a enteada, mas pode ser um laço com um amigo, com um parente, um ente querido. Um laço que você tem um amor que não cabe. É uma afinidade enorme que você tem com ela. Essa afinidade, com certeza, ela não começou nessa existência. E puxa vida, quando uma criança vem com uma pureza todo do seu coração e pede para ser chamada de pai e vê ele, sente ele como pai, existe ali uma afinidade, uma relação que está sendo resgatada, sim, lá de trás, hoje. Então, com certeza, essa menina chamada de Nicole aqui, do Renato, ela deve ter sido filha sua em alguma existência passada. Com certeza. Mas, por algum motivo, vocês hoje estão precisando aprender a amar a distância, aprender o desapego, porque o verdadeiro amor incondicional, ele é aquele que não prende as pessoas, é aquele que o que importa para ele é que a pessoa esteja bem, que ela esteja feliz. Então, para você, é um grande desafio. Se eu fosse até fazer um gancho com os acordos espirituais, eu com certeza diria que tem aí algum grupo desapegados aí se apresentando entre vocês, que precisa aprender a aceitar a questão da distância e permanecer sentindo a mesma coisa. Então, com certeza, Renato, existem, com certeza, aí um laço de vocês que não é dessa existência e que muitas pessoas também já sentiram isso com alguém em algum momento da sua vida ou vão sentir com certeza. É o seu caso? Gostou da história? Quer contar para mim a sua? Então, escreve aqui embaixo, escreve para nós contando a sua história, que hoje nós selecionamos do Renato Cândido de França para contar para você e quem sabe no próximo vídeo pode ser o seu. E se você, principalmente, lembrou de alguém que está vivendo, já comentou alguma coisa sobre este tema, compartilhe esse vídeo, curte ele, marque os seus amigos aqui embaixo. E eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, porque se for no YouTube, você já assinou aqui embaixo o canal para receber as notificações lá no sininho? Não? Então vai lá! Aí, se você está vendo no Facebook, procure lá o botão Curtiu, clica lá, vai aparecer a palavrinha Notificações, tem um lapisinho do lado, clica ali, ali vai aparecer tudo que você pode marcar que você quer ser avisado em primeiríssima mão. Até a nossa próxima sexta da sua história!